O seu Manoelzinho também é cantor, já gravou três CDs. A música que o Michael canta que tá no meu CD é aquela do Queen, eu só quero levar de forró. Qual é? Do Queen? É isso? Como é? I want you to break free, I want you to break free. I want you to break free from your lies, yeah, so sad, sad, but I need you.